E aí galera, beleza? Capezé na área, vamos juntos com a nossa série de The Last of Us Parte 2 Detonado, tim-tim por tim-tim, tudo aqui pra você, todos os dias, às 4 horas da tarde, vídeos novos dessa série Vamos prestar atenção na minha enorme habilidade de mirar com o controle do Playstation 4 Olha, no PC, com o mouse e teclado, eu até miro direitinho, mas aqui, meu Deus do céu Então quero que vocês contem quantos tiros eu errei em cada vídeo da série Vale voltar e assistir os primeiros vídeos de novo, e você vai escrever nos comentários o número de tiros errados naquele vídeo Quem acertar o número total de tiros errados na série inteira, vai jogar um X1 comigo em live, o jogo a combinar Então, atenção e que comece a contagem Então deixa um aduque nesse like, vamos que vamos pra dentro do vídeo, galera Então deixa um aduque nesse like, vamos pra dentro do vídeo, galera Que caminho? Vamos Onde está todos? Não tem guardas? Eles não usam esse lado da cidade Olha, Liv. Temos que se acompanhar com ele. Você sabe onde ele vai? Para a casa. É onde a mãe nossa. Quanto é? A luta. Quanto é? Quanto é o povo? Eles vão voltar para trás. Eles não veem isso. Você sabe que os wolves estão atacando hoje? Sim, é o que meu amigo me disse. Eles vão usar a luta como cubra para atacar. Seja que Isaac muda a mente. Você é o líder, Isaac. O que ele quer? Um fim para a luta. Mas por que custa? Neste momento, qualquer custa. Aqui. Você é bom para cair nisso? É o caminho mais rápido. Vale a deixa de escrapar. Gente, apenas em caso. F***. Você conhece eles? Você vê eles em casa. Eu desculpe. Eu desculpe. Eu tenho amigos. É o que é. Abby... Por que você ajuda a nós? Lev me perguntou a mesma coisa. Eu acho que... Você não merece isso. Mas também... Eu precisava. Eu tenho que. Eu... Eu... A cidade é que você tem? Não. É a Aven. A 저희 é mais a frente. Oh, não. O que é isso? É o signo de alerta. O povo está aqui. A whole island está na alerta agora. Temos que se acelerar. Fico, Isaac. Nós vamos para o caminho. Ficou. Quanto de pessoas vive aqui? R$1,000. Quanto de soldados? Um dos que são treinados em combate. O que a outra parte vai fazer quando a gente chegar aqui? Semelhide. Mostra de fome. Ok. Eu vou ter a Norma. Fico, dio. services. Yeah. Yes. Onde está a todos? Eles estão lutando. 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 Olha. Eles estão lutando. Tchau, tchau. 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 Fallen. Fallen. Spread out. Eyes open. Someone's out there. Tchau. 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 Não perdi-se para você. Vamos lá. 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 Prontos? Sim. Prontos? 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 Vamos lá. 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 Get out of here! There we go. 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 There we go.